Albeniz, estamos de volta aqui no programa Feira Livre, deste sabadão, estamos aqui na Gigante do Varejo, na Maremóveis. Albeniz, que sofá bacana, hein? Bem sentado aqui, depois de correria desde cedo, né? Na feira. Estamos aqui, Albeniz, nesse sofá confortável aqui na Maremóveis. Luciene, bom dia. Bom dia, Edmilson. Bom dia, os ouvintes da Feira Livre. Bom dia, Albeniz e Reni. E isso mesmo, estamos aqui no conforto aqui da Maremóveis, né, Edmilson? Sentado aqui num estofado maravilhoso, um estofado que é um sofá-cama, viu, Edmilson? Esse sofá? Isso aqui, se o cara deitar, dorme, viu? Dorme. Esse aqui é um sofá-cama. Você pode usar ele como uma cama também. É de altíssima qualidade, é um sofá que só na Gigante do Varejo tem. O melhor estofado aqui da loja é esse. E a mulher já passou ali espiando pro sofá aqui. O bicho aqui é bom, comadre. Vou já vender a ela, viu, Edmilson? O que é que você preparou? São muitos os itens aqui em promoção, aqui na Gigante do Varejo. Você preparou alguns aí, né, Luciene? Isso mesmo, Edmilson. Ontem foi o dia do consumidor, né? A promoção de ontem, a gente ainda estendeu pra hoje. Meu supervisor, junto com o Marcelino, né, o proprietário. Ontem, quem tava comprando, Edmilson? Tinha 15% de desconto à vista. Hoje... Hoje continua ou não? Continua. Eu vou fazer hoje. Já falei com o meu supervisor e ele não me respondeu ainda, mas eu vou arriscar. Porque à vista é à vista, né? É verdade. Então, quem tá comprando hoje, toda loja, seja móveis ou elétrico, que não tiver no encarte, vai ter 15% de desconto só hoje, à vista ou no Pix, né? E a gente tá com o encarte recheado de muita coisa boa. A gente tá com um super feirão de colchões e cama box, que é o encarte, é o slogan do mês, é o mês todinho, esse super feirão. Você que não comprou o seu colchão ou não comprou a sua cama box ainda, vem até a Gigante do Varejo, porque tem coisas que já tá esgotando, tem produtos que já tá esgotando. Vem o quanto antes pra você pegar essa promoção maravilhosa. Toda a linha de cama box e colchão que tá aqui no encarte, esse preço de à vista dividido em 10 vezes sem juros. Coisa que Marcelino nunca fez, o encarte é só à vista, né? Tem produto que é só à vista. Quando passa pro cartão tem um acréscimozinho. Mas esse mês deu a louca que... É preço de à vista. É preço de à vista dividido em 10 vezes. Tem um colchão de R$ 299 dividido em 10 de R$ 29,90. E a parcelinha pequenininha, cabe no bolso. A parcelinha bem pequenininha que cabe no bolso. Tem um box de R$ 399 dividido em 10 de R$ 39,90. Tem toda a linha de colchões e box EVAL com 10% de desconto. E dividido no cartão, que é as melhores camas que a gente tem aqui na loja, que é a Solteiro Casal Queen e King, que é a Tamanho Família 2x2. Então, você que tá em casa e tá ouvindo a Rádio Santa Cruz, vem até a nossa loja hoje, vem aproveitar essas grandes promoções, porque tá imperdível e tá se acabando alguns produtos. Então, corre pra pegar ainda essa promoção. E nesse calosão, Edmilson, não pode faltar um bom ventilador, né? Não pode faltar um bom ventilador. Na Maré tem. Na Maré tem. Na Gigante do Varejo, a gente recebeu uma carrada ontem de ventilador, que passou o dia todinha essa carreta ali atrás descarregando. É ventilador de pé, é de parede? É ventilador de pé, de parede, de mesa, de todo jeito, pra você cliente nesse calosão. Eu tenho um ventilador Britânia de coluna, R$ 2,99, 12 parcelinhas de R$ 29,90. Tenho ele de mesa, de R$ 139, 12 parcelinhas de R$ 13,90. Tenho Cadence de 40 centímetros, R$ 169, 12 de R$ 16,90. Tenho ventilador pra todo gosto e pra todo busto e todo preço. Então, só aqui na Gigante do Varejo. Vem até a nossa loja aproveitar, que hoje é até as 14 horas, não fecha pra almoço, de 7h30 às 14 horas. E se você optar por o ar-condicionado, também tem? É, ar-condicionado eu só tenho um. Só tenho um? Vamos vender hoje. Vamos vender hoje. A gente tá esperando chegar, Marcelino tá negociando com as fábricas de ar-condicionado, porque o ar-condicionado tá num preço, assim, altíssimo. Devido a esse calor, aí ele sobe com tudo pra esse ar-condicionado. Por isso que a gente não tem estoque ainda em quantidade. Mas vai chegar, se Deus quiser. Muito bem. E o bichinho que a gente tá usando aqui, Lucina? É pra vender, né? Exato. Tá de quanto esse bicho? Ele tá R$ 3.198. Muito bem. E aí, Albenizia? Albenizia, pra sua casa, esse sofá fica bacana, viu? Fica mesmo, Albenizia. Vem aqui, olha... Aqui tem negócio. É, aqui tem negócio, tem preço baixo, tem negociação. Quem diz é o cliente como quer pagar. Eu disse pra sua casa, Albenizia, que pra minha... Eu já comprei aqui. Foi mesmo, Albenizia. Albenizia já comprou. Já comprou camambol, sofá. É. Todo ano compra uma peça. Exatamente. Né, Gavião? Exato. É de milso hoje, aberta até as 14 horas. Você que tá em casa, cliente, se não puder vir até a nossa loja, é só chamar no Mara Zap, que é o 84-99802-3232 e fala com um dos nossos representantes de vendas aqui do salão. Muito bem. Então, aí, Albenizia, direto aqui da gigante do varejo Mara Imóveis, até as 2 da tarde, aberta até as 2 da tarde hoje, tá bom? Segue você, Albenizia. Albenizia, que sofá bacana, hein? Mas, Luciana, é primeiro, viu? Ah, esse sofá aqui é... É confortável. É confortável, é de qualidade. Valeu, Reni.